A gente não para de crescer e evoluir. Dia a dia, ano a ano, são cada vez mais pessoas que precisam de mais água e mais alimentos. Consomem mais energia, buscam mais conforto e, eventualmente, demandam cuidados com a saúde. E para que o mundo continue a girar, é preciso garantir que todos tenham suas necessidades básicas atendidas e acesso à infraestrutura para construir seus sonhos. E isso significa também mais qualidade de vida, diversão, esportes e momentos de lazer que criam lembranças inesquecíveis. Para proporcionar tudo isso, uma série de indústrias e profissionais trabalham incansavelmente através de máquinas que geram energia mecânica, que colocam obras de pé, que ajudam a plantar, colher e distribuir os alimentos, que transportam as mercadorias até o consumidor final e oferecem proteção e segurança quando e onde você precisar. Esses são os nossos clientes. Para eles, buscamos diariamente inovações que tornem seu trabalho mais eficiente e mais veloz. E junto deles, construímos um mundo cada vez mais sustentável. Por isso, é que em cada canto do mundo existe um pouquinho de tupi. Onde existe movimento, progresso, energia, existem nossas soluções, contribuindo para oferecer uma vida melhor para todos. Tupi. Trabalhando na transformação de um mundo melhor e mais sustentável.